Vivo sonhando acordado com você, minha querida Que és a prenda mais linda que eu tenho em minha vida Ausente do teu amor, a sua hora dolorida Venha logo em meus braços, não seja assim tão vivida Quando eu te conheci naquela tarde sombria Com seu jeito cativante, olhava pra mim e sorria Eu pegava em suas mãos, seu corpo todo tremia Quanta beleza e encanto em teu rosto existia Não consigo viver sem você estar a meu lado Você é minha querida e eu sou seu bem amado Eu já falei com teus pais, está tudo combinado Na igreja e no civil, onde vamos ser casados Eu já falei com teus pais, está tudo combinado